Oi, gente, por que você teve graça de exame de sangue, como dá a sua saúde, tá, e tenho, tá, como dá você e tenho, tá, a sua aneminha, tá, o negócio perto, tá, o exame médico perto, tá, é muito importante, você é assim, tá. Gente, por que você teve esse exame de sangue, tá, para a sua saúde, né, normal, né, a sua aneminha, tá, normal, tá, eu vou dar imagens, tá, como o tema é exame de sangue, tá, eu vou dar imagens de sangue, tá bom, aqui, tá, é por que eu sou de essa imagens, tá bom, Quem tem subido de sangue, quem não pode ir de sangue, não recomendo a gente não é de hoje Tem pessoas que dizem sangue, não pode ir de as